Olá meus amigos, como eu prometi para vocês, que assim que eu finalizasse, eu ia trazer, mostrar para vocês, essa mancha preta aí, ó, que está nos lados da caixa, que usa o capietário, já tinha, os caras passaram as pincas dentro da caixa, não sei, se não escuta bem aqui, ó, que fica cozinha, não é não, as manchinhas que tem no fundo da caixa, só que eu tirei, esfreguei, 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 mas não saiu, mas não é sujeira não, não sei, está feito fora, entendeu, tem chuteu aqui de bonitinho, essa manchinha que está nos pincel da caixa aí, é certa a caixa mesmo, não sai, entendeu, parece sujeira, mas não é, inclusive o papel da caixa não subiu aqui em cima, o papel da caixa me olhou, só estamos aí, por exemplo, subiu, 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 spunou nossa, velho,你說 lá também ali, ó, as manchinhas que estão vendendo ali, preta, quer que aqui, se passara, na caixa que eles colocaram daqui em cima, que eles colocaram ali, colocaram de novo aqui, Agora, seu amigo está aqui, graças a Deus, com mais de serviços, concluído, terminado e pronto. Só que já está no subiu, olhou, gostou, aprovou, entendeu? Já fez um pico para o seu amigo Severinho, de 274, ficou satisfeito. Tem mais um picozinho para amanhã, mas amanhã o seu amigo não vai fazer pico, vou deixar para segunda-feira, semana que vem adiante. E é isso aí, tá bom? Um abraço, quero todos vocês, uma sexta-feira abençoada e amanhã um sábado, abençoado, na graça do Espírito Santo e Deus, você, sua casa e toda a sua família, tá bom? Um abraço, feliz te amo e eu também, finalizando para vocês aqui com essa linda paisagem aqui em cima, esse céu azul. Olha, vamos finalizá-lo com essa natureza linda aqui, mais um dia de vista linda aqui para vocês. Olha, eu fico feliz quando eu mostro a natureza, a vida, o meu amigo está minha amiga. É isso aí, meu amigo. Seja uma pessoa boa, de coração, forte, alma, uma pessoa humilde, tá bom? Uma pessoa de coração livre para o nosso Senhor Deus. E aqui na Terra, que nós temos o livro a vida. Quando nós passarmos dessa para outra, não temos não. Então, se arrepende dos seus pecados aqui, enquanto você tem vida. Porque enquanto nós temos vida, nós temos poder, nós podemos pedir perdão ao nosso Senhor Deus, pelo nosso pecado, pelo nosso verão. Errar, quando nós erramos, nós somos humanos e humanos. Nós vamos procurar errar cada vez menos, para que um dia, quando nós partirmos dessa para outra, meus irmãos, nós temos, nós temos o perdão e a graça do nosso Senhor Deus, para que nós podamos um dia viver na casa do nosso Senhor Pai lá em cima, servindo a Ele por toda a eternidade, tá bom? Que aqui, nesse mundo, é um engano. Nada nós temos aqui, tudo é emprestado. Quando nós partirmos dessa para outra, meus amigos, minhas amigas, meus amados, minhas amadas, nós não levamos nada. Levamos só aquilo de bom que nós quiser, quiser, nós fazer aqui nessa terra. Então, procure, meus amigos, minhas amigas, fazer o bem, não importa quem. Eu sei que é difícil você fazer o bem a certíssima criatura, mas eu faço, velho. Eu faço. Mesmo não gostando, mas eu faço, e depois eu peço a terra da madeira, porque eu fiz não gostando, tá bom? Um abracinho a todos vocês. Um fim de sexto, abençoado. Uh!